E aí pessoal, aqui é o Fernando da Mecânica Tomoto e aqui eu estou com uma dica, motorzinho Fire, câmbio com vazamento aqui nessa emenda aqui dessa repartição aqui da quinta março. O que eu fiz aqui? Eu tirei a tampa da quinta, no caso essa tampinha aqui, é tudo colado. Então, tiro esses cinco parafusinhos daqui, seis parafusos na verdade, tiro seis parafusos, tiro o parafusinho aqui da seletora aqui, da quinta e da ré, engato a ré aqui e soltando aqui eu engato aqui a quinta, eu engatei duas marchas, eu encavalei. Por que que eu faço isso? Para poder soltar essas duas porcas aqui, já estão soltas. Aqui um detalhe na hora da montagem, esse parafuso aqui é o único diferente dos demais. E no caso é este parafuso aqui, ele não tem a ponta e os demais ele tem a pontinha. porque ele é o mesmo comprimento, a única coisa com ponta e sem ponta. E se eu coloco esse parafuso com ponta, ele pega bem no final aqui e ele pode dar um empeno, então aquele parafusinho tem que ser sem ponta, somente nesse local. Bom, aqui eu acabei de retirar as engrenagens, e aqui ó, por aqui que ele estava vazando. Olha aqui ó, mas nessa região, acabei de tirar essa peça, essa flange, está aqui o vazamento. Agora é só limpar bem, secar, passar cola e está vedado. Acabei de, acabamos de lavar aqui as peças, lixamos bem, olha aqui. E eu acabei de colocar essa primeira flange aqui, aqui não tem segredo nenhum, é só passar cola e colocar esse parafuso aqui, apertar o parafuso. Depois vem essa engrenagem aqui. Aqui um detalhezinho, cuidado para não deixar pular os separadores, os três separadores. Mas se ele também escapar, dá para colocar também tranquilamente, não é difícil. Assim eu acho mais prático. E aí, encostou. Vamos pegar nessa porta. Verifica se o separador não saiu de posição. Se saiu, se tem que desmontar, desmontar novamente. E aqui tem um detalhezinho interessante. Aqui você vai engatar a quinta marcha, sem o parafusinho. Engatado a quinta marcha. E aqui, já está engatado o ré, já tinha deixado engatado. Então aqui eu posso apertar. Lembrando que se não tiver engatado a quinta e a ré, fica difícil de apertar essas duas porcas. E jamais tenta travar, para soltar ou apertar essas porcas na engrenagem. Tem muita facilidade de quebra. Aqui já está na mesma posição do original. Uma vez apertado, você retorna. a quinta marcha. E você solta aqui e retorna a ré. Pode ver que ele está fora de posição. Retornei, tirei da ré. Eu posso vir com esse parafusinho aqui. Aperto. Só para relembrar. Para você engatar o ré. Aqui está a quinta marcha. Você empurra aqui para cima e joga para lá e é ré. Daí, essa parte estando solta, empurra e engata o quinto. Ele fica encavalado. Eu consigo soltar ou apertar essas porcas. Então aqui está engatado o ré. Vou soltar agora novamente. Daí eu tenho mobilidade aqui para mexer. Agora eu só bato as travas aqui. Bato as travas. Aqui já está apertado. Venho com a cola. A gente já dá sequência no vídeo. A gente já dá sequência no vídeo. Mas, tá? Esse parafuso, ele não tem ponta. Esse parafuso que não tem ponta, ele vai aqui. E os parafusos que tem pontinha, ou do mesmo tamanho, um vai aqui, outro aqui, outro aqui. E aqui são os dois maiores Vamos lá Ele está com a cola Apertado, apertado, apertado e travado Apertado e travado Então Coloquei mais aqui O parafuso sem Ponta aqui O parafuso com ponta Para cá Esses dois parafusos aqui são Do mesmo tamanho, detalhe, só a cabeça aqui Diferente A cabecinha 10 aqui na parte da frente E a 13 aqui E esses também dois com pontas Vão para baixo aqui São os mesmos tamanhos Só esse aqui Nunca coloque esse com ponta aqui Que você empena a flange Pronto Os parafusos da A tampa estão torqueados Agora Coxinho São dois parafusinhos na parte de cima Bem simples Agora eu venho com esses dois maiores A super gata bem Lembrando que aqui está com calço Aqui Não se preocupa que ele não vai forçar muito Porque ele está com outro coxinho Aqui Bom, rodei agora uns 20km com o carro em rodovia Ó, sequinho Era vazamento bem aqui Como teve que tirar a tampa Já faz o Cola nova na tampa também Mas o vazamento Era nessa parte de trás Aqui Acabou o vazamento Só entregar para o cliente Só entregar para o cliente E aí Vamos lá E aí E aí